Salve, salve, rapaziada! SBT Esporte no ar a partir de agora ao vivo aqui nos estúdios do SBT em Araçatuba para toda a nossa região noroeste, para a região alto apaulista, enfim, para todo mundo que está nos acompanhando a partir de agora, vamos juntos? Eu e vocês, vocês e nós aqui, como já dizia, o bom e velho Tim Maia, não é verdade? E ó, hoje Palmeiras joga com o Fluminense, a gente vai ver como o Mano Menezes preparou o Palmeiras para esse segundo jogo dele no comando da equipe, tem também o amistoso da seleção brasileira, o ataque do São Paulo indo de mal a pior, tem novidades do Corinthians e muito mais. Como sempre, você que está aí em casa pode participar com a gente, é só você mandar o nosso SBT Zap e a sua participação no 18991437891. Caio Esteves, ele sabe tudo porque já esteve lá. Belezeira! Como é que você está? Bom, tudo certo, graças a Deus. Cara, está acontecendo aqui. Está difícil tudo de igual aqui, pô? Está acontecendo aqui. Mas hoje eu estava primeiro, você foi lá e se trocou para ficar a camisa igual a minha. A produção já chamou a nossa atenção, tudo bem, vamos mudar a partir de amanhã. Bom, a gente vai abrir o programa falando do jogo adiado da 16ª rodada. É o jogo do Palmeiras, que fez o seu último treino de preparação para o jogo de hoje, às 9 da noite, lá no Allianz Parque. Vamos ver como é que foi o treino? Dá uma olhada. O Palmeiras fez apenas um treino para o confronto contra o Fluminense. Mano Menezes liberou a imprensa para acompanhar mais do que os 10 minutos iniciais do aquecimento. O treinador fez um trabalho tático e trabalhou com o time que será titular. Os jornalistas não puderam acompanhar o treino com bola. Mano vai ter que lidar com alguns desfalques. Zé Rafael, prevenção pela pancada sofrida na cabeça. O Everton e Gustavo Gomes. É aquele jogo para fazer os três pontos para colar no Flamengo. Porque se o Palmeiras não fizer um resultado hoje, o Flamengo começa a disparar e ninguém consegue alcançar. E o jogo, Mário, é como se fosse o trunfo do Palmeiras para tentar chegar. A gente vinha olhando a classificação sempre com o Palmeiras com o jogo a menos. Até hoje que a gente vai ter o Palmeiras-Fluminense. Mas é o que você falou, é jogo para três pontos. O Fluminense também vai completo para o jogo. Até uma coisa que é incomum entre os dois times é que estão os dois com treinadores novos. Fluminense com o Oswaldo de Oliveira e o Palmeiras com o Mano Menezes. Os dois tiveram pouco tempo de trabalho e estão ainda experimentando algumas coisas nos times. Mas eu acho que, apesar do Fluminense ficar incompleto com o Ganso, Yanni Gonzalez, o Elton Nen, o Nenê, o próprio Nenê, que está jogando no meio-campo com o Ganso, eu acho que o Palmeiras tem um time bem melhor aí, não precisa nem falar. E tem que vencer, né? Acho que é jogo para o Palmeiras ganhar, jogando em casa, não tem desculpa. A zaga do Fluminense, que eu acho que chama atenção, que é um pouco fraca, né? Então o Palmeiras tem que aproveitar isso. Peguei a tabela aqui nesse momento. Hoje, Palmeiras e Fluminense. Se o Fluminense ganhar o jogo, vai a 18 e joga o Cruzeiro na zona do rebaixamento, porque tem melhor saldo, né? O Palmeiras vencendo, está com 33 pontos, vai a 36, cola em Santos e Flamengo. Continua em terceiro lugar, mas abre uma distância interessante do Corinthians. E aí a gente pode dizer que é o trio que pode começar... A gente entender que é o trio que vai brigar pelo título ali, ou a gasolina do Santos estar acabando. Tem isso também. Agora eu acho que acabou o primeiro turno, já dá para fazer... Vai acabar, né? Ainda temos uma rodada. Dá para a gente fazer uma previsão um pouco mais acertada, não que seja garantido. Claro que ninguém aqui sabe quem vai vencer. Mas hoje, se fosse para a gente colocar, tem que falar quem vai brigar. Para mim, eu acho que é Flamengo e Palmeiras. Eu acho que a disputa vai ficar entre os dois. O Santos, eu acho que está aguentando muito tempo para o elenco que tem na ponta da tabela. Realmente está queimando a língua, inclusive a minha. Eu achei que o Santos ia cair bem antes e está se mantendo lá em cima. Mas eu acho que ainda tem muita rodada. Acho que até o final do campeonato, o Palmeiras e o Flamengo vão se distanciar. E aí a briga vai ficar muito boa entre os dois ali. Posso te falar? Eu acho que é Flamengo, Palmeiras e o Corinthians correndo por fora. Não sei, mas algo me diz. O Corinthians corre por fora nessa aí. O Santos luta pela vaga na Libertadores. Não sei pelo título. Ou, às vezes, também o São Paulo embala um monte de vitórias seguidas. E aí jogando na Vila, o Santos é muito forte. Então, o campeonato brasileiro é isso. É muito equilibrado, muito difícil. Mas se dá para a gente chutar hoje por elenco, por momento, por regularidade, se o Palmeiras der certo com o Mano Menezes, eu acho que o Palmeiras vai brigar lá em cima também. Pulando o muro da barra funda do Palmeiras, a gente já cai lá no CT do São Paulo, que não vence a três rodadas. E o torcedor tricolor tem motivos para ficar preocupado. Foram nove desfalques no último jogo e a maioria do meio para frente. E o artilheiro do tricolor no ano é o centroavante Pablo. Ele que tem cinco gols e não joga desde julho. Você vê como que o score está baixo, né? Cinco gols para ser o artilheiro do time. O ataque do São Paulo é o segundo pior entre os dez primeiros colocados. Ele tem apenas 20 gols. Só perde para o Botafogo com o 18. O melhor desempenho é do líder Flamengo. São 41 gols em 18 rodadas. É muito gol, hein? Até se você pegar a artilharia do Campeonato Brasileiro, o Mário, o Gabigol é o artilheiro com 15 gols. E o segundo artilheiro do Brasileirão é o Gilberto do Bahia com 9. Então, olha a diferença. A distância é enorme, né? A distância de 9 para 15, né? Muito gol, realmente. O Flamengo está incrível. Desempenho do Flamengo nem precisa falar, né? Elenco e tudo mais. Mas o São Paulo, eu acho que os desfalques atrapalharam muito. Mas eu acho que não é a justificativa para esse resultado ofensivo, né? O Pato jogou bastante jogos. O próprio Raniel entrou agora e está precisando ajudar mais. O Anthony, que é um cara que está jogando bastante, a não ser quando é convocado, mas não tem lesão, não teve esses problemas de lesão por muito tempo. Também precisa ter um pouco mais de ênfase no gol mesmo, em buscar o gol. Então, acho que o Cuca tem que trabalhar melhor isso no São Paulo. Não é porque tem muito desfalque, claro que dificulta, que o São Paulo precisa se apegar a isso, né? O Cuca precisa achar um jeito de resolver o problema ofensivo do São Paulo, porque ele é o treinador, ele é o cara que é pago para isso. Luiz Fabiano, França, Sérgio Chulapa, o Chulapa, o Chulapa, Chulapa, que jogou o Mundial 2005 a Luísio. Quer dizer, são jogadores que foram grandes centroavantes no São Paulo, que foram artilheiros de campeonatos que jogaram pelo São Paulo. E hoje o São Paulo tem essa escassez de ataque, né? Tem a carência. O Pato foi lá contratado porque era uma referência, era um pedido dos torcedores para ser um homem forte no ataque. Não vem jogando, às vezes nem escalado por estar mal fisicamente. Não dá para entender, né? Não dá para entender o São Paulo. Exatamente. E também acho que o esquema de jogo que os times têm adotado no Brasil, acho que tirou um pouco desse glamour do centroavante também, né? Alguns estão voltando agora. Agora que estão voltando a usar o centroavante. Nesse ano você já vê times contratando centroavantes, olhando para o Camisa 9. Mas até um tempo atrás, de 5, 6 anos para cá, os esquemas táticos eram com o falso 9, com o jogador mais de lado de campo. Então você foi perdendo um pouco dessa essência do centroavante, né? Que bom que está voltando, né? Eu gosto muito do centroavante. Meu companheiro, meus amigos aqui de produção, eu vou levantar aqui porque essa cadeira está me traindo, eu não posso pagar mico aqui ao vivo. Então eu vou deixar aqui um pouquinho, depois a gente acerta essa cadeira aqui. E ó, a gente vai continuar falando de futebol e aqui no programa a gente sempre citou esse assunto que está começando a entrar em discussões. O Clube Empresa, Governo Federal, Senado, Câmara dos Deputados, CBF, federações e clubes querem adotar um novo modelo de gestão. Ao invés de associação sem fins lucrativos, modelo adotado por quase todos no país, hoje entrariam sociedades anônimas ou limitadas. Ainda não houve consenso. O deputado federal Pedro Paulo Dudem, do Rio de Janeiro, é o principal defensor do projeto e conta com o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Dudem, também do Rio de Janeiro. E o projeto de lei ainda precisa ser apresentado formalmente. Deve ser votado na Câmara durante o mês de outubro. Que baita notícia boa para o futebol. Eu acho que é a salvação do futebol brasileiro. O futebol do Brasil, a gente está entrando numa época em que o futebol brasileiro tem salários muito altos, os times estão pobres, as rendas não dão conta. Então, eu acho que quando você tem um dono, o cara vai saber gerir aquele time da melhor forma. Tem time que está fazendo, Mário, adiantando cota de televisão para conseguir manter o elenco. Isso aí acontece faz muito tempo, mas parece ter acontecido cada vez mais. Adiantando cota de televisão, ou seja, milhões, para conseguir manter o time operando, funcionando nos próximos anos. O Cruzeiro fez isso recentemente. Então, eu também concordo com você, eu acho que é muito bom. A única dúvida minha é se realmente vai existir investidor para todos os clubes operarem de um jeito ou se realmente vai ficar uma coisa, tipo, alguns muito ricos e outros muito pobres. Se houver esse desnivelamento, pode ser ruim até para o campeonato. Se conseguir investidores para a maioria dos clubes, todos tiverem dinheiro, como mais ou menos na Premier League, aí sim, aí eu acho que forma uma liga forte, fortalece muito bem. Se o projeto passar, ainda tem muita coisa para caminhar ainda. Mas só de estar discutindo a ideia é legal. Você acha que vai ou não? A questão política, né? Quando é questão política, não tem como você falar se vai ou se não vai. Mas eu, agora a gente falou aqui, a gente entrevistou o Glauber esses dias e ele falou, ele apoia o clube empresa com gestão, com responsabilidade e eu sou totalmente a favor também. É, o Rodrigo Maia está fazendo lobby aí por alguns clubes, semana passada ele teve no Tricolor, né? No São Paulo, falando sobre essa forma, né? Na verdade, quem está enriquecendo é quem dirige os clubes, né? Vamos falar bem a verdade, né? Já que os clubes de futebol são sem fins lucrativos, quem que está ficando rico? Porque cadê o dinheiro que não aparece? E está todo mundo fazendo negócio, negociado, aquela coisa toda, né? Vamos para o WhatsApp? Vamos lá. O TT Tricolor de Aracatuba, eu gostaria de convidar toda a galera para assistir o Atlântico City e Real City, sexta-feira, sete e meia da noite, no ginásio Henri Ferraz, em Aracatuba. Valeu SBT Esporte, todo mundo então convidado aí, ó. Boa. Para ver a rapazinha. Tem um clássico hoje, hein? Clássico. Real City e Atlântico City. Exatamente. Meu Deus, eu nem sei para quem eu vou torcer para os dois. O Lohan de Olímpia, qual o melhor time do Brasil hoje? Manda um salve. Salve, Lohan. Salve, Lohan. Quem é que é o melhor time do Brasil hoje? Flamengo. Para mim é Flamengo. Concordo. O Adelson Lima de Aracatuba, hoje o Brasil ganha fácil do Peru. Eu já não vou falar disso. É. É? Tem mais aí? Ah, esse é o Arminho, está com a cara boa hoje, aqui, ó. Esse jeito estava meio assim, hoje ele está com a cara boa, seu Arminho. Está bem. Mano, o Mano vai começar a afundar o Palmeiras. 1x0, flu. O que é que é? Santista, né? Santista que é, né? O seu Arminho, na verdade, quem já está pressionado no cargo é o professor Oswaldo Oliveira. Impressionante. Mas ele, em menos de três semanas, já está pendurado no cargo. É. E do lado do Palmeiras, o Alexandre Matos, que não fica esperto, não. Exatamente. Aí, ó, o nosso parceirão de sempre é o Luiz Fernando de Rinópolis. Boa tarde, amigos. O Palmeiras vencendo hoje é o principal concorrente ao título contra o Flamengo. Não, aliás. É o principal concorrente ao título contra o Flamengo? Ou o Santos, São Paulo e Corinthians têm chances também? Abraços. É o que a gente falou, né? Né? O Mário falou que o Corinthians corre por fora aí. Hoje, se fosse para opinar, eu colocaria Flamengo e Palmeiras acima aí na disputa do título. Maravilha. Bom, vamos para o rápido intervalo. A gente volta já, já, enquanto a gente arruma essa cadeira aqui para ver se consigo ficar aqui no outro bloco. Voltamos já, hein? Aguenta aí. Voltamos ao vivo agora. Amor? Tudo certinho. Agora foi. Agora está tranquilo. Vou ficar aqui na um aqui, ó. Vou ficar aqui na um aqui. Ó, daqui a pouquinho... Cadê? Põe o homem aí na tela. Põe o homem na tela. Ó o homem aí. Fala rápido. Fala esse aí. Essa é a figura. Jean Dornela, o homem que está devendo aquele churrasco de picanha para nós aqui, meu filho. Qual é a verdade que será dita hoje no seu programa? Qual é a verdade que será dita hoje no seu programa? Quanto ao churrasco, pode ter certeza que ele vai acontecer. Vocês têm que marcar o dia e o horário. Sugiro o dia 30 de fevereiro próximo, entendeu? Ou a gosto de Deus. Mas nós vamos providenciar. Pode ter certeza. Bom, gente. Hoje, vocês não vão acreditar, gente. Eu tenho uma história aqui. São duas histórias hoje. Hoje é dia da nossa Praça do Povo. É nossa. Então, nós temos aí alguém que supostamente praticou o famoso 171. Pega dinheiro, vai entregar um veículo, depois entrega o veículo em nome de outro e o dinheiro some. Mas o que me chama a atenção, eu quero convidar vocês para assistirem, é um caso interessantíssimo. Literalmente, uma cachorrada. Exatamente. Uma clínica veterinária, reteve o cachocãozinho, não parece que é uma cachorrinha, reteve ela. E quando a cachorrinha é devolvida, depois da interferência da hora da verdade, depois da interferência de uma advogada muito competente, vocês vão ver o que é que aconteceu. A advogada, inclusive, vai vir aqui no segundo bloco pessoalmente. Tá entendendo? A conta não tinha sido paga. O dono da veterinária segurou o cachorro, não devolveu. Não devolveu. Mas depois devolve. Mas acompanha e vê o que aconteceu. Literalmente uma cachorrada. Um abraço, meus queridos. Até mais tarde. Boa, garoto. Valeu, Jean. Ó, daqui a pouco, hein? O bicho vai pegar lá com o Jean. Meu Deus do céu. Sempre pega lá o bicho. Sempre pega, né? Rapaz do céu. Com a cadela hoje. O bicho tá pegando. Bom, vamos lá. Vamos falar do Corinthians, que deve se movimentar aí nos bastidores pra adquirir Manuel, o zagueiro em definitivo. Ele que tá com 29 anos, tá emprestado pelo Cruzeiro até o final do ano e o jogador vai poder assinar num pré-contrato no meio do ano que vem e sair de graça pra qualquer equipe. Seu desempenho está chamando muita atenção da comissão técnica. São 14 jogos já de invencibilidade e Manuel participou de 13. Seus direitos estão divididos assim. É igual uma pizza. 40% pertence ao Cruzeiro. 40% ao Atlético Paranaense. E os outros 20% pertencem a um grupo de empresários que cuidam da sua carreira. De acordo com a Transfer Market, o seu passe está avaliado em 2 milhões e 50 mil euros. Tá mais ou menos aí uns 10 milhões de reais, né? Pouco mais de 9 milhões. Hoje em dia o jogador é igual pizza, né? Fatiado pra todo mundo, né? Fatiado, exatamente. Mas o Corinthians vai fazer um bom negócio? Então, eu acho que o ponto-chave da evolução, pra quem acompanha os clubes do Brasileirão, consegue avaliar o cara quando ele tá muito mal, quando ele vai progredindo e quando ele evolui. O Manuel, quando tava jogando com o Henrique na zaga, era um zagueiro comum. Falhava constantemente, tava muito irregular, principalmente no jogo aéreo, falhava bastante. Depois que o Gil chegou, e aí o Gil até contradiz um pouco o que a gente falava, Mário, de o jogador vindo da China e não se adaptar, o Gil foi totalmente contrário. Ele chegou, já saiu jogando, desde então não saiu mais do time. Faz pouca falta. Faz pouca falta. E além disso, ainda quem joga do lado dele consegue jogar melhor. Foi o caso, eu acho, do Manuel, que é um cara que evoluiu demais ao lado do Gil. Hoje a zaga do Corinthians é bem mais segura e eu acho que a diretoria faz sentido em manter, tentar manter essa zaga, que tá dando certo até agora, né? Pelo menos no retorno aí, nos últimos 13, 14 jogos aí, tomou muito pouco gol. Então, eu acho que é um bom negócio pro Corinthians, apesar de eu achar que o valor dele de mercado tá um pouco caro. Acho que 9 milhões de zagueiros é um pouco caro. Mas hoje em dia tudo se parcela, né? Exatamente. Tudo se parcela. De repente fecha 50%, compra 40% e pega 10% dos empresários, já dá, entendeu? Tá tudo certo, tá tudo certo. Bom, galera, o Brasil joga contra o Peru, meia-noite. É, se você não virar abóbora até lá, em Los Angeles, no Estádio Memorial Coliseu, onde foi as Olimpíadas de 84, no mesmo estádio onde aconteceu aí as Olimpíadas de 84. E a gente vai ver como é que foi aí o último treino do Brasil pra este jogo contra a Seleção Peruana. A Seleção Brasileira encerrou sua preparação para o amistoso contra o Peru, que será a partir da meia-noite de hoje. Diferença do amistoso contra a Colômbia, Tite não divulgou o time titular que vai entrar em campo hoje. Provavelmente, ele vai fazer quatro mudanças na equipe. O treinador deve fazer outros testes durante o jogo, já que nesses amistosos, até seis substituições são permitidas. Durante a coletiva de imprensa, ele falou sobre como espera que a equipe se desenvolva durante o jogo. Não adianta o cara falar e não trabalhar uma forma de treinamento que ela seja incompatível com a tua ideia. Não adianta que vai ficar falando. Então, o que a gente procura fazer? Alguns jogos que eles têm um campo menor, em que a qualidade técnica, e não só a intensidade, porque a intensidade, pra mim, ela está ligada ao processo de marcação. Às vezes, com bola, tu pode ser veloz ou não, ou trabalhar a bola pro lado, mas precisa, fundamentalmente, de ter qualidade técnica. E a gente procura, sim, mantendo, por vezes, a estrutura do impedimento sempre, eventualmente não, porque é a estrutura do jogo mais difícil. Então, a gente tenta trazer para os treinamentos situações que elas podem acontecer no jogo, sim. E quanto o atleta mais reproduzir, mais preparado ele vai estar. Será que alguém na coletiva faz pergunta para o assistente do Tite? Não sei. Está ali só de papagaio de pirata? Às vezes ele responde, deve passar alguma perguntinha para ele, para ele falar uma coisa ou outra. Acho que sim. E a seleção brasileira? Ah, Mário, o que a gente falou ontem, o Amistoso, eu acho que tem um pouquinho... Até a imprensa chegou a noticiar isso, a questão do pouco daquela revanche por causa da Copa América, né? Foi um resultado recente, que o Brasil venceu. Então, pelo lado do Peru, eu acho que tem um pouquinho daquele gosto de querer dar o troco, digamos assim. Mas não algo muito sangue no olho do Peru, que está sem guerreiro, né? Acho que é o principal jogador da seleção, não joga. É aquele jogo para testar mesmo. Mas tem cueva. Tem cueva, tem jogadores interessantes. Farfã, não sei se foi convocado esse jogo, mas é um bom jogador também. O Quinteiro também é muito bom. Então, tem uns jogadores interessantes. Mas é amistoso para testar. O Tite, pelo menos, vai fazer isso. Ficou bem claro que deve ter quatro ou cinco mudanças para o time titular. E aí, mais seis substituições para fazer depois do segundo tempo. É aquele jogo para você testar quem está tentando se manter entre os convocados, né? Acho que não passa muito disso, não. É claro que você tem que ganhar. É data FIFA, é importante você vencer. Mas não representa muita coisa o jogo de hoje, não. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Não esqueça, meia-noite o jogo em Los Angeles. Estádio é maravilhoso, mas meu amigo... Muito tarde, né? Muito tarde. Vamos ver se a gente consegue aguentar. Vou tentar ver um pouquinho. Vou tentar ver um pouquinho. Vamos colocar os negocinhos no outro. Vamos ver se consegue ver o jogo. Rapaz do céu. Vamos voltar para cá. Vamos lá para a baixada. O Santos se reapresentou e fez um jogo treino no CT Rei Pelé contra a equipe Sub-23. O time principal venceu por 5 a 0. Yuri Alberto marcou três gols. Lucas Venuto e Tyson marcaram outros dois. Os titulares trabalharam na academia. Vitor Ferraz e Evandro continuam o trabalho de recuperação. Pará deu uma assistência e Lucas Venuto fez ótimas jogadas individuais. De acordo com as informações da assessoria do Peixe, Lucas vem chamando muita atenção de Sampaoli e ele foi um pedido feito do próprio treinador. É, eu acho que o Santos agora tem, o Flamengo e o Santos agora, o próximo jogo da rodada, né? Acho que é um grande jogo aí para o Santos tentar buscar a vitória. Dá para falar que é um jogo de seis pontos, tanto para o Flamengo quanto para o Santos. Quem ganhar, pelo menos no caso do Santos, cola realmente. E no caso do Flamengo, se distancia. Eu acho que o Santos está trabalhando bem. É um time que tem um pouco, não tem muita opção, mas as que tem, está aproveitando melhor do que muitos outros times que têm opção. O caso do Cruzeiro, por exemplo, tem um elenco excelente, mas o Rogério não está conseguindo aproveitá-lo ainda. Então, o Sampaoli trabalha muito bem para tentar manter essa regularidade do Santos, principalmente jogando em casa, né? Estava vendo a sequência dos primeiros jogos do Santos para o segundo turno e eu estava observando que são times que estão do meio da tabela para baixo. Foi o que fez o Santos chegar na ponta da tabela. Mas há um diferencial do primeiro turno para o segundo. Esses times que estão do meio para baixo estão desesperados para não cair, né? Então, eu acho que o Santos vai ter um pouco mais de dificuldade para conseguir vitórias no segundo turno. Por isso que há uma dificuldade de disputa de título. O caso da Chapecoense, do próprio Vasco, esses times que já estavam se mantendo, acho que o caso da Chapecoense é muito claro, se manteve na Série A desde a questão da tragédia do acidente e tudo mais. E aí tenta desesperadamente manter o time na Série A para não perder investimento. É uma cidade pequena que não tem tanto investimento. Então, é o que você falou, os times estão fazendo de tudo. O próprio CSA está contratando ainda. No meio da temporada está tentando trazer jogador porque tem um elenco muito fraco. Agora tem a Lec Gol. Vamos ver, né? Fez bom. Tudo certo. Fez. Bom, vamos falar de automobilismo? Olha só, o ex-piloto, o ícone da Fórmula 1, Michael Schumacher, foi internado no Hospital Europeu Georges Pompidou, em Paris, na França. E ele foi levado até o local pela família para realizar um tratamento sigiloso. De acordo com o jornal francês Le Parzien, Michael Schumacher deverá ser submetido a transfusões de células-tronco na tentativa de uma ação anti-inflamatória sistêmica. O heptacampeão chegou ao local de ambulância e foi conduzido em uma maca coberta por um pano azul. Michael Schumacher sofreu um grave acidente de esqui em dezembro de 2013. Lá no sul da França, ele caiu e bateu a cabeça em uma rocha, ficando em coma induzido durante anos. Desde então, a família mantém sigilo absoluto sobre seu real estado de saúde. Seu último título foi em 2004 e a última temporada foi em 2012. Para mim, um dos maiores da história que eu vi correr. Teve Ayrton Senna, Alain Prost e Michael Schumacher, né? É, concordo com você, Mario. Acho que eu nem tenho o que falar do Schumacher, né? Sete vezes campeão mundial de Fórmula 1. E a gente tem que respeitar a decisão da família, né? A família não divulga boletins médicos, mantém uma rotina de sigilo, não dá entrevista, não divulga em rede social. Nenhum momento, nenhuma foto do Schumacher existe na internet, para quem quiser saber o estado de saúde dele. Isso só me dá a certeza de que ele está muito debilitado. Ele deve estar em um momento muito difícil da vida dele. Já há anos, a gente respeita. E é o que você falou da Fórmula 1, Mario. Um dos maiores. E eu acho que até a questão da... Ultimamente, o automobilismo, a Fórmula 1 especificamente, caiu um pouco a audiência, a questão de quem acompanha. Principalmente no Brasil. Eu acho que o Schumacher teria sido decisivo para ajudar a manter a Fórmula 1 em alto nível, né? Vamos para o Ates? Põe aí o Douglas Máximo. Acho que o Flamengo e o Palmeiras são os favoritos. Discordo de você, Mario. O Corinthians vai terminar no meio da tabela. Douglas, eu acho que não, porque o Corinthians... Se a gente pegar os times que estão abaixo do Corinthians, o Corinthians, no mano a mano, consegue... Tem jogos, muitos jogos bons dentro de casa para conseguir os três pontos. Vamos para o próximo? Vamos lá. O Cleiton Nascimento de Rio Preto. Palmeiras, campeão brasileiro de 2019. E tem o Dito. Palmeirense. É? Confiante. Confiante. Próximo. Tem mais? O Ayas, Nascimento de Birigui. Belo nome, hein? Ayas. Boa tarde, pessoal do SBT Esporte. Hoje da Palmeiras, 3 a 0. Sensacional. É o que deve fazer, né? É isso aí. Não está sendo cobrado por isso. Rapaziada, vamos embora. Se você quiser ver o programa, ele vai estar lá disponível no nosso tela2.com.br na versão completa. Nosso produtor Rafael fez aniversário ontem. Parabéns, Rafa. Tamo junto. Paga o hambúrguer. Paga o hambúrguer para nós. Está brincadeira, rapaz. Até semana que vem, não. Até amanhã. Estou doido. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho